Galera, o negócio já começou cabuloso Eu não consegui gravar, mas o Phelps, o Ítalo, o Wagner, o Matheus Conseguiram gravar aqui algumas coisas que não deu nem 5 minutos que a gente chegou aqui no caso Já começou a acontecer umas 3 coisas já, velho Foi nesse aqui, ó Foi nesse aqui, mano Fogo? E tem mais fogo lá embaixo, galera A gente tá no meio da mata, galera Onde barulho estranho Ah, vai se ferrar, que barulho é esse? A gente já pegou apagando, no caso O que será que tava sendo, mano? Será que é um ritual, sei lá? Mano, tá muito estranho Tem coragem desse ali? Calma, vem aqui comigo, Félix, pra gente pegar outro álcool Cuidado que tem aranha aí no canto É, mano, cuidado aí Tem um barulhão pra trás, velho Vai, né? O Júlio O Léo Tá pegando fogão Galera, tá muito estranho E olha o breu, mano E tem muita aranha, velho Cuidado aí, mano Cuidado aí, na boa Mano Mano, tem um duende ali Mano Cuidado, cuidado Eita, ele tá coberto, mano Tem aranha aqui, não Tem outro fogo lá embaixo Mano, olha o que tá aqui Mano Sério? O duende, mano É o Dunga, velho O duende tá enterrado, galera Deixa aí, velho Mano Mas quem botou fogo nessa porcarinha? Enterrou ele Ô Enterraram o duende, mano Caraca, velho E era naquele mesmo lugar onde ele tava Lembra que a gente achou com a parte de folha e tal? Galera, a gente tá Gente, vocês pararam pra perceber que aqui onde a gente tá é um lugar tipo Tá tipo isoladão, fechadão, mano Olha isso Muito breu Mano, parece que a gente viu o fogo, mano Ele tá coberto É verdade, mano Mano, a belezinha Tudo se encaixa, mano Você não percebeu? Ele tá coberto como se fosse um bebê, mano E o túmulo era pequenininho Como se fosse uma criança Mas é que tá aqui em tempo ele Ó, a fumaça é fresca, ó Foi agora, ó Tá sendo fumaça, ó Mano, eu vou sair daqui Galera, tá muito escuro aqui Parei Galera Parei de filmar Parei Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar esse vídeo por aqui Ele vai ter uma continuação amanhã O canal de todo mundo tá aí na descrição Cada um gravou uma visão A continuação desse vídeo vai estar no canal amanhã às seis e meia Mano, bizarro Isso já é o que? Já é meia-noite, né? Por aí, mano Meia-noite Meia-noite É meia-noite? É, porque lá em cima o Fábio Zil era onze e cinquenta e tantos já Mano E gal... Mano, por que cada dia que a gente vem aqui... Mano Ah, vamos subir, vamos subir O que que foi? Galera, vou terminar esse vídeo por aqui O canal de todo mundo tá aí na descrição A cara de medo do garoto O canal de todo mundo tá aí na descrição O canal de todo mundo tá aí na descrição O que que foi, Phelps? Ele mordou minha perna Acende a luz Acende a luz O que que foi, Phelps? O que que ele fez, mano? O que que foi? Caralho, mano Olha aqui Caralho, galera Ele mordeu a perna, mano Cadê ele? Phelps? O que que foi, Phelps? Nada Mano, tá sinistro, véi Vamos sair fora, véi Vamos sair fora Vamos sair fora, mano A boa O que que aconteceu? O Phelps mordeu a perna do gago, mano O que que aconteceu? Hã? O Phelps mordeu a perna do gago Tá sinistro o bagulho O que foi, Phelps mordeu a perna do gago O que foi, Phelps mordeu a perna do gago